A Tábua de Esmeralda é um texto que foi escrito no Egito Antigo há mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo em uma placa de esmeralda com a ponta de um diamante por um homem chamado pelos egípcios de Thoth que ficou famoso e conhecido no futuro como Hermes Trismegisto que deixou esse texto para ajudar a humanidade explicando sobre o funcionamento do universo sobre a vinda do espírito para a matéria nos dando muitas dicas e um verdadeiro passo a passo para a gente seguir a nossa jornada nesse mundo e foi esse texto que deu origem a alquimia só que o mais louco, galera, é que ninguém sabe onde ele está hoje em dia se ele foi guardado, se ele foi roubado, se ele foi destruído, ninguém sabe porque como eu já disse aqui no canal, a alquimia e esse tipo de conhecimento não era bem visto pelas religiões por enxergar o universo de um jeito diferente de como elas enxergavam mas por sorte, o conteúdo desse texto foi traduzido em diferentes línguas desde árabes, latim, até Isaac Newton traduzir para o inglês e eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho da alquimia para decifrar esse texto, para explicar esse texto para vocês que irá nos ajudar e muito a ter uma percepção sobre a vida diferente de tudo o que nos foi ensinado então não sai daí E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui primeiramente, muito obrigado por você ter entrado nesse vídeo agora se possível, deixa um gostei, clica no gostei para me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas o conteúdo que você vai ver por aqui não tem outro canal, já te adianto isso, tá bom? inclusive se você gosta de história, de entender um pouco mais sobre a nossa existência e sobre um conhecimento do universo que nunca nos foi mostrado você está no lugar certo, esse é o seu lugar já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos agradecimento especial para todos os membros do canal que tem ajudado e muito ao crescimento desse trabalho que eu tenho aqui no YouTube que serve para ajudar todos vocês passando todos esses ensinamentos que eu estudo e aplico na minha vida beleza galera? é isso, agora se acomoda, fica confortável e bora para o vídeo como eu já falei em alguns vídeos aqui no canal e não vou me aprofundar nisso em 3 mil anos antes de Cristo, no Egito Antigo viveu um homem que foi seguido e adorado como um deus chamado Toth o deus da sabedoria do universo o mensageiro da inteligência divina do universo era assim que ele era conhecido pelos egípcios Toth foi o responsável pela escrita hieroglífica por ensinar os egípcios essa escrita algo que foi muito importante para o desenvolvimento da civilização egípcia que foi modelo para toda a civilização ocidental tanto que todos os gregos e depois os romanos iam para o Egito estudar com eles e assim Toth começou a ser seguido e adorado pelos gregos e depois pelos romanos onde ele ganhou o nome de Hermes Trismegisto Hermes, o três vezes grande é galera agora vamos fazer o seguinte eu vou pegar e vou explicar isso para vocês frase por frase, beleza? é verdade, certo e muito verdadeiro o que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa isso ele fala, ele explica sobre o macrocosmos e o microcosmos ou seja, que existe uma relação entre o mundo, entre o espaço entre os astros e as estrelas com a nossa vida aqui na Terra desde os humanos, a humanidade até as menores células possíveis de bactérias e protozoários exemplo disso é o nascimento e a morte de estrelas que acontece da mesma forma que o nascimento e a morte de uma célula do corpo humano como se tudo isso funcionasse sob uma ordem que seguisse uma ordem da natureza do movimento do universo para realizar os milagres de uma única coisa ou seja, como se tudo isso existisse para servir uma única inteligência uma única energia que move tudo então, um homem que era adorado como um deus onde a crença humana tinha vários deuses já falava de uma única sabedoria de uma única inteligência do universo de uma única energia suprema um único deus, galera e assim como todas as coisas vieram do um todas as coisas são únicas por adaptação é o que eu acabei de falar segundo a alquimia todos nós somos feitos de uma só energia onde o nosso espírito para a alquimia ele é um pedacinho dessa energia suprema um pedacinho de deus que deus colocou nessa terra para cumprir aquilo que ele quer fazer aqui então, para a alquimia nós somos os braços e as pernas de deus encarnada na terra para cumprir aquilo que ele quer de nós aqui nós só temos que entender o que é e seguir dentro disso e é essa a chave que segundo a alquimia irá nos fazer ter sucesso sendo aquilo que nós nascemos para ser essa parte é fera é foda, galera preste atenção o sol é o teu pai e a lua é a tua mãe o vento o embalou em teu ventre e a terra será a tua nutriz o vento o embalou em seu ventre ou seja o vento trouxe o espírito para o ventre da mãe o vento trouxe o espírito para a terra e a terra é a sua nutriz ou seja as coisas da terra irão nutrir você o que é isso que ele fala? coisas da terra, galera são as coisas mais carnais que é como o povo da igreja o povo da espiritualidade e viver zen diz que a gente tem que se abdicar dos prazeres materiais do dinheiro não pode fazer sexo não pode ter vaidade para a alquimia é justamente o contrário segundo esse texto segundo a alquimia nós temos que usar tudo isso usar a nossa parte sexual a nossa parte de ter raiva de ter essa energia funcionando porque é o que nos fará ter força de vontade para mudar a nossa realidade para mudar a nossa vida para correr atrás das coisas para fazer a coisa acontecer e a igreja diz para todo mundo que você não pode sentir raiva só que a raiva, galera segundo a alquimia é um poder que nós temos para fazer as coisas mudarem e a gente cresce ouvindo, sendo ensinado para ficar acomodado naquele mundo porque você não pode se sentir você tem que aceitar a vida como ela é e tal e nada disso para a alquimia você tem que querer sempre mais tá ok? temos que usar isso temos que usar nossa vaidade nosso poder de ter atenção respeito das pessoas e também ganhar dinheiro construir projetos financeiramente enriquecer para que assim a gente possa construir o que nós viemos fazer aqui nessa terra sem o dinheiro nenhum projeto grandioso pode ser construído e para a alquimia todos nós nascemos para ter um projeto grandioso que irá ajudar as pessoas fazendo aquilo que nós nascemos para fazer estando dentro do nosso lugar no mundo dentro do que a gente gosta para a alquimia não tem por que você estudar algo que você não gosta porque a gente gosta de um assunto a gente gosta de uma área não é à toa que a gente gosta daquilo é uma pista que Deus nos deu para falar segue por aqui que vai dar tudo certo só que aí a gente ouve as pessoas e para de seguir aí eu vou ser advogado porque falaram que é isso que vai dar certo só que eu não quero ser advogado então a gente tem que seguir o que a gente gosta porque é o caminho e o desafio é fazer o que a gente gosta dar certo fazer o que a gente gosta se tornar um projeto empreendedor que vai nos dar dinheiro nos fazer enriquecer para a gente ir cumprindo todas aquelas áreas da vida que eu já falei aqui no canal é isso que a alquimia nos ensina galera ela nos ensina a gente entender as coisas que a gente gosta construir nossa personalidade ajuda a gente a entrar no nosso lugar no mundo ajuda a gente a fazer isso se transformar em um projeto empreendedor que vai nos dar dinheiro ela ajuda a gente a entender como fazer ela não só mostra o que tem que ser feito ela ajuda a gente a entender como a gente vai fazer isso que é o mais incrível o pai de todo o telesma do mundo está aqui ou seja agora que você veio o vento te trouxe você agora é o todo poderoso você recebeu a capacidade e a oportunidade de transformar a realidade de fazer as coisas mudarem para a alquimia o espírito só evolui quando encarnado em terra tanto que na próxima frase ele fala seu poder só é pleno quando convertido em terra ou seja para a alquimia todos os espíritos todos nós precisamos nascer para realizar as coisas que Deus quer de nós se não nada faz sentido telesma é uma palavra grega para talismã e talismã é algo que foi carregado com um poder para fazer alguma coisa então nós somos o pai de todo o telesma do mundo ou seja nós somos carregados com esse espírito com essa força com esse pedaço de Deus para que a gente possa criar a nossa realidade do jeito que Deus quer que a gente possa criar uma coisa no mundo construir algo no mundo que Deus quer de nós e assim nós iremos enriquecer nos elevar para que a gente possa elevar o próximo dentro daquilo que nós nascemos para ser essa é a base de toda a alquimia galera se você está ouvindo por aí algo diferente disso desculpa mas está errado e Deus nos deu ainda sete poderes sete capacidades para a gente fazer isso que é um assunto bem mais aprofundado não dá para falar aqui continuando separarás a terra do fogo o sutil do denso suavemente com grande perícia ou seja aqui ele já está falando de quando a gente está crescendo na vida e das mudanças que a gente tem que fazer já adultos ele diz que a gente tem que olhar para nós para a nossa vida para nossos comportamentos para a nossa forma de pensar nossos jeitos de agir para que a gente possa entender o que está levando a gente para as ruínas e o que está faltando para a gente chegar e atingir o sucesso separar as coisas pesadas que estão nos afastando de entender os nossos caminhos a gente tem que separar disso se afastar disso às vezes de relacionamentos de amigos de muitas coisas às vezes da família que nos impedem de ser o que nós nascemos para ser nos afastar e nos livrar de opiniões que nós formamos ao longo dos tempos por exemplo uma pessoa que nasceu em um mundo onde todo mundo que ela conviveu é bandido o tio é ladrão cresce num mundo de criminalidade a pessoa cria uma mentalidade uma forma de entender o mundo onde aquilo é o certo e a gente tem que se livrar disso para que a gente consiga ser o que nós queremos ser entende o quão importante isso é isso não acontece só nesse caso não acontece em tudo até com pessoas de bem como eu e você isso acontece em outras áreas como por exemplo relacionamentos onde a gente começa a ser o que a gente não é para querer se relacionar para ser aceito pela outra pessoa para ter a aprovação de fazer parte de um grupo de amigos e aí a gente começa a ser o que nós não somos para se encaixar porque aquilo que nos ensinaram que é o certo tem que andar com aquelas pessoas e de novo é a alquimia que nos ensina a nos livrar de todas essas essa mentalidade esses comportamentos nos ajuda a entender e nos livrar de todos esses comportamentos que fazem a nossa mente se perder parar de enxergar os caminhos que nós temos que seguir suavemente com grande perícia não é para se tornar um monge não é para sair brigando com as pessoas é tranquilo de boa tal aos poucos sabe nada muito louco entende nada muito radical sobe da terra para o céu e desce novamente a terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores isso ele fala novamente desse equilíbrio que nós temos que ter entre ser uma pessoa de pensamento muito mental muito idealista muito sonhadora que vive imaginando se imaginando sendo algo sonhando entendendo tendo ideias criatividade tá eu vou chegar você assim eu quero isso eu quero aquilo ter um equilíbrio entre essa parte e a parte materialista que é o que nos faz trazer as ideias para fazer isso ir para o mundo por exemplo eu sou muito desse lado sonhador de ter ideias e tal e tal e tal e aí eu tenho esse conhecimento aqui da alquimia só que aí se eu não tivesse essa parte de baixo das forças inferiores do mundo material de querer construir um projeto de entender que isso é preciso entender como eu vou fazer isso usando a minha autoestima minha capacidade de comunicação de colocar isso para o mundo sem se importar com o que as pessoas vão pensar entendendo minha personalidade o meu jeito eu não conseguiria entender um projeto que faria isso me trazer um retorno que é o que vai me fazer viver disso e assim ajudar mais pessoas e quanto mais crescer mais pessoas serão ajudadas sabe é esse o equilíbrio que a gente tem que ter de ter um entendimento e conseguir colocar no mundo isso é recolher a força das coisas superiores e inferiores desse modo você obterá a glória do mundo e se afastarão de ti todas as trevas todos os males nisso consiste o poder poderoso de todo poder ou seja é isso que Deus quer de nós que nós nos conectemos com as forças divinas que é o que nos vão mostrar os caminhos para a gente seguir e ao mesmo tempo que a gente se conecte com forças da matéria da realidade que é o que vai nos fazer colocar isso no mundo nos conectar com a energia vital com a raiva de fazer as coisas mudar a pessoa que não tem por exemplo a raiva dentro dela sendo controlada sem agressividade é claro ela pode ter muitos sonhos às vezes se conecta com parte meditativa e tal tem muitas ideias só que se ela não tiver aquilo aquela coisa da raiva da força de vontade para fazer aquilo acontecer ela não vai construir nada entende como isso é importante e o equilíbrio disso é o que a alquimia nos ensina entendeu a intuição que a criatividade que tem a ver com essa parte mais superior assim como o nosso magnetismo capacidade de ter atenção das pessoas a energia vital a raiva a força de vontade e a capacidade de fazer dinheiro são umas desses sete poderes dessas sete capacidades que Deus nos deu para a gente construir a realidade que Deus quer para nós para que a gente construa a nossa missão de vida nos elevando se tornando uma pessoa de sucesso e assim podendo elevar as outras é essa é esse o sentido da vida vencerá todas as coisas sutis e penetrarás no que é sólido e assim o mundo foi criado e essa é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas é tudo que eu acabei de falar para vocês vencerá você vencerá na vida você realizará aquilo que você veio aqui para fazer top né galera fala a verdade o que vocês acharam esse texto com essa explicação que eu trouxe para vocês pode nos ajudar e muito a entender a nossa vida de um jeito diferente de tudo que nos foi ensinado seja você capaz de perceber o quão isso é importante o quão isso é diferente de tudo que a gente ouviu durante toda a nossa vida esse é o texto que deu início a alquimia esse conhecimento que foi também construído por outros mestres da alquimia como Jesus de Nazaré rei Salomão que foi estudado pelos filósofos gregos romanos árabes por vários mestres da igreja católica que foram considerados santos como São Jorge da Capadócia era alquimista São Francisco de Alcís era alquimista outros padres também como Giordano Bruno Roger Bacon eram alquimistas e claro aqueles gênios da Europa Isaac Newton Nikola Tesla Leonardo Da Vinci Paracelsus Nicolas Flamel John Dee um monte galera de alquimistas que foram essenciais para construir tudo isso Nostradamus os médicos da peste todos esses caras construíram pouco a pouco um foi responsável por uma pincelada de conhecimento alquímico que foi formando tudo o que nós alquimistas de hoje em dia entendemos do universo e da natureza e da humanidade de como a gente funciona por isso hoje nós estamos no auge desse entendimento que serve e muito para nos ajudar na nossa jornada aqui na vida entender nossos caminhos entender nosso lugar no mundo para que a gente possa se colocar no caminho certo que é o que irá nos deixar tranquilo com a vida leve sem ficar naquela inquietude da vida de quero é isso quero é isso quero ficar rico e tal e assim iremos entendendo como atingir o sucesso e ele virá como consequência por nós estarmos fazendo aquilo que Deus quer de nós tá certo é isso que a alquimia nos ensina é isso que eu compartilho aqui para vocês esse texto é a base de tudo que eu ensino aqui para vocês então aproveitem que vocês não vão ter isso em lugar nenhum isso não é arrogância mas desse jeito que eu faço aqui não vão ter em lugar nenhum então aproveitem deixa aquele like para me fortalecer se você gostou desse vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos galera porque o YouTube não está mostrando esse vídeo para os inscritos e é isso deixa aquele comentário me dizendo o que você acha de tudo isso o que você entende sobre tudo isso que eu quero ler o seu ponto de vista tá bom um forte abraço a todos vocês galera obrigado por ter ficado até aqui é isso até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti